Música Oi esse é o p, 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 esse é Vem, 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 vem Vale embalou, vale embalou, vale embalou, vale embalou, vale embalou, vale embalou, vale embalou Assim, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô no P.U. Tô na onda do lanço, bonde aponta pra ela Tudo piranho Oi, esse é o, 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 esse é o bonde do meu Fogo em ti, fogo em ti Dudu, Dudu, se manda a série, elas façam, nós acompanha Tudo piranha, tudo piranha, tudo piranha Vem, 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 vem Eu tô, 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 eu Obrigado.